3 e 4, vamos acompanhar aqui, precisamos, vocês pausem o vídeo, tá? E repitam aí quantas vezes foram necessários. Aqui nós vamos falar o seguinte, observe as diferentes fantasias que Murilo pode vestir para uma festa. Questão 3, né? Que a gente tá aqui. A, B e C. Notem que nós temos aqui, ó, perucas verdes, azuis e vermelhas. Então tem três tipos de perucas, né? Então qual que é a pergunta ali? Quantas perucas diferentes Murilo pode escolher? Ainda que tenha repetido aqui, mas nós temos verdes, vermelhas e azuis. Então nós temos o quê? Três tipos de perucas. Letra B, quantas roupas diferentes ele pode escolher? Elas podem até estar repetidas, mas eu não quero saber das repetições, eu quero saber as opções. Então eu tenho essa aqui, né, de manga comprida. Então tem ela aqui em outras situações, mas tem ela e depois tem essa outra de capa do super-herói. Então quantas roupas diferentes ele pode escolher? Ele pode escolher duas roupas. Agora, represente o total de opções que Murilo pode escolher por meio da multiplicação. Quais as combinações, as possibilidades possíveis que ele tem entre perucas e roupas? Quantas que ele tem, gente? Ele tem três opções de perucas para duas opções de roupas. Então duas vezes três ou três vezes dois. Ao total ele vai poder fazer então seis combinações diferentes de roupa, certo?